Existe uma frase, cuja autoria atribuída a Abraham Lincoln, que diz Pode se enganar a todos por algum tempo, pode se enganar a alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Essa verdade se cumpriu de forma dramática na vida do rei Davi. Depois de saber que Batseba estava grávida, Davi fez com que seu esposo Urias fosse morto no campo de batalha. Em seguida, ele se casou com a viúva e tudo parecia que estava bem. Seu adultério e assassinato aparentemente estava escondido dos olhos de todos. Pura ilusão. No capítulo 12 do segundo livro de Samuel, encontramos o profeta Natan indo visitar ao rei. Inicialmente, o diálogo é feito por meio de uma parábola. O profeta contou para Davi a história de dois homens. O primeiro era pobre e tinha apenas uma cordeirinha de estimação em sua casa. O segundo era um homem rico, o qual possuía muitos bens. Certo dia, quando o homem rico recebeu uma visita em sua casa, ao invés de matar um de seus animais, ele matou a cordeirinha que pertencia ao homem pobre. Ao encerrar a história, Natan perguntou a Davi qual deveria ser a sentença para o homem rico. Interessante como o pecado cega. Davi, o qual era um adútero e assassino, se levantou revoltado contra o personagem rico da história e disse que tal homem deveria ser morto. Porém, ele ficou extremamente chocado com as palavras de Natan no verso 7. Então disse Natan a Davi, Tu és o homem. Sim, Davi era o protagonista daquela triste parábola. Deus havia dado tanto para ele, mas ainda assim não era suficiente para o seu coração corrupto. Cego pelo seu erro, ele mal conseguia ver quão grave haviam sido suas ações. E o que ele tentou esconder por tanto tempo, agora estava escancarado para todo o seu povo. Porém, existe uma coisa interessante neste capítulo. Deus não envia Natan para destruir Davi. Pelo contrário, a luz da verdade foi que resgatou Davi da escuridão de seus pecados. E a partir daquele momento, Davi começou a se erguer novamente. Por isso, apesar de dolorosa, a verdade sempre é o melhor remédio.